José Castelo Branco libertado com restrições rigorosas por suspeita de agressão à esposa. Na terça-feira, José Castelo Branco foi detido sob suspeita de agredir sua esposa, Betty Grafstein. Após passar a noite no posto da GNR em Alcabides, ele foi ouvido no tribunal de Sintra na quarta-feira. Segundo a defesa de Castelo Branco, o Ministério Público não pediu prisão preventiva, mas impôs medidas restritivas rigorosas. Diante da gravidade das acusações, a imprensa reportou que Castelo Branco foi aconselhado a manter uma postura discreta durante a audiência. As medidas de coação incluem a proibição de contato com Betty Grafstein e a manutenção de uma distância mínima de um quilômetro. Castelo Branco também não poderá ir ao hospital onde Betty está internada ou se aproximar da residência onde ela irá morar após a alta. Além disso, ele será monitorado por meio de uma pulseira eletrônica. Castelo Branco foi convidado para participar do programa matinal da TVI, apresentado por Cristina Ferreira, que abordou o caso com firmeza. Nesta quinta-feira, 9 de maio, o Socialite participou do programa 2 às 10 na TVI, onde detalhou sua detenção e as medidas de coação impostas pelo tribunal. Ele está proibido de entrar em contato com Betty Grafstein e deverá usar uma pulseira eletrônica para monitoramento de seus movimentos. Durante a entrevista, Cristina Ferreira comentou, José, bem-vindo. Muito obrigada. Penso que o Cláudio Ramos concorda comigo. De todas as vezes que te recebemos em programas de televisão, esta é a mais difícil e a mais triste de todas. Ela acrescentou, enquanto não soubermos a verdade, não te condenamos, mas se um dia isso acontecer, será uma grande desilusão para nós. Cristina Ferreira também questionou Castelo Branco sobre sua compreensão da gravidade das acusações, ao que ele respondeu que as reconhece como de extrema seriedade. De todas as vezes que o Cláudio Ramos concorda comigo.